E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, e eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. Eu falo que a vida é minha, cê não tá preparado, realmente a vida é duradoura, hoje cê sai metralhado, que eu sou metralhadora, e é tra-tra-tra, porque eu nunca erro o meu tiro, por isso mesmo, penso bem onde eu miro, só que parceiro, realmente cê é capaz, tiro de metralhadora, lírico, cê não é de aço. É coisa doido, todo MC no detrote é o mesmo flow, por isso que isso fica chato, mas eu venho pra dar show, ela falou que é bala, mas isso é só arranque, desculpa que fuzil não vai transpassar o meu tanque, cê não tá rimando nada, já se perdeu, o beat entrou, duvidou, comprometeu, o beat é do detrote, por isso cê conhece, mas isso não é detrote, amiga, o nome é Jesse. O Jesse é diferente bem, mas na verdade eu te atropelo feito um trem, passei a entender realmente, vou num fecho com o PM, cê vai perder porque não acompanha o BPM. Só o mesmo flow, vê que ridículo, vai perder pra mim porque não vai ganhar o título, quando eu rimo eu te humilho e ainda engatilho, hoje o puto de Paris vai aprender com o Brocazito. É título, realmente parceiro, essa é essência, só que na verdade ganha apenas consequência, pra cê entender que eu entro na sua mente, título às vezes não é pra quem merece, eu não fecho com patente. Desculpa, mas tua rima é fraca, tu só bota o teu caô, o título não é pra quem merece, mas é pra quem é merecedor, por isso que eu sigo, a batalha é narrativa, eu quero título, que isso pode mudar minha vida. É só a sua, realmente, pelo visto você não pensa, tá preso na sua mente, só que parceiro, realmente pra constar, eu não sou merecedora, quer você pra vir julgar. Eu não disse isso, cupassa, sem caô, tu que falou que o título às vezes não é dado pro merecedor, tá com hipocrisia e eu não tô perdendo, já que é o Detroit, isso é Maria, chama apenas. O que está achando o vídeo, o que está achando o tema, rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio e deixo nos comentários, qual o melhor MC de 2023, melhor bate e volta, melhor flow, melhor tema, rapaziada. Então, bora lá continuar assistindo o vídeo. Não deixava, não destrava, tô usando minhas palavras, esse cara é muito otário, eu sou uma pessoa sábio, hoje você tá ligado, meu mano, que eu faço a minha rima, independente do que aconteça, ele é o Jeffers, pro, pro, hoje eu vim cagar na sua cabeça, bora, você vai ficar fodido, né, que você veio ser o defensor, eu vou te mostrar que mesmo sendo cego, eu não tenho ego, eu sou o demolidor, vou dentro do seu bairro, bate com medo e porrada, e hoje você vai aprender que você não vai conseguir ganhar de mim sem fazer rima improvisada. Que merda foi que falou, por isso que eu sei que você não aguenta, que rima paia falou sobre Jai, eu lembro do que tu falou lá com 90, disse que ele perdeu o nacional que tava na mão dele, deu pra entender, só que você também chegou a perder, e acho que quem que chegou foi você. Mano, tá vendo, o raciocínio trava, puta que pariu, essa doença pega, mas não tem nada não, porque você sabe que quando se trata de rima não nega, não, aqui sempre vai ser diferente, por isso o Charlie vai ter construção, do nacional hoje vai repetir, você vai cagar dentro da minha mão. Uau, então passa na sua bunda, porque você não vai ganhar essa aldeia na segunda, ae, hoje esse é o fim, falou que assistiu a minha batalha com 90, quer dizer que ele tava decorando só pra mim. Oxi, você desanima, se eu tivesse decorando pra você, você jurou mesmo que ia mandar um ataque de rima, desse tipo que é muito fraco, fraco, por isso que eu falo que esse civil, civil, esse tipo de cara perdeu foi pra mim, porque infelizmente ele nunca aumenta o nível. Nunca aumenta o nível, na rima, ele começa a falar com a voz fina, esse cara bota o capacete, a Melody perde a pela pro falsete. Três, dois, um. Ah, safado, não tem falsete não, por isso o Charlie vai chegar só nessa construção, aqui não tem falsete, não, e eu falo a merda, eu tô me acostumado, então salve pra plateia. Ei, salve pra plateia, por isso que eu já vim te destruir, ae, meu mano, você tá sem graça, por isso que tu começou a sorrir. Agora, meu mano, se acostuma, com o nível que o freestyle chegou no Brasil hoje em dia, teu nacional tá valendo mais porra nenhuma. Não é proposta, mas o nacional que não vale porra nenhuma, foi eu que te tirei tudo no vale-posta. Mas nada não, né, tu sabe, é Rio de Janeiro, junto com o José, aqui com os parceiros, não importa quem chegou aqui, nós é a primeira. Espero que esteja gostando do vídeo, rapaziada, espero que esteja gostando aqui do conteúdo, todo dia irei trazer vídeos novos aqui no canal, o meu slogan AD, o objetivo é chegar nos 600 mil inscritos. E obrigado a todos vocês de coração, e deixa nos comentários o que está achando do vídeo, o que está achando do tema, espero que entenda de verdade, o YouTube mudou as regras e eu tenho que mostrar meu rosto, rapaziada. Obrigado de coração, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Mata ele é o que eles pedem pra ver se isso te serve de incentivo, por isso que agora eu não vim cagar a regra, não sou delegado, não tem distintivo. Só tem eu, que vim de um distrito muito longe daqui, e que coloquei duas letras antes do meu nome, por isso antes de guri vem MC pra ver se eles entendem que a minha mente é um dicionário. Mas MC não é método de cerimônia, é porque eu sou emissionário. Se você não entendeu, por isso agora eu sou o aluno e o professor, eu sou o próprio emissionário da rima e da sua morte garanto que eu sou o emissor. Na verdade você não é missionário, você é um otário, por isso que na batida você não completa. Dentro do missionário tem aquele visionário que é atleta, tem aquele que também é artista, por isso que eu digo na batida, na batida eu não sou missionária. Eu sou a que faz a missão ser cumprida, na verdade meu mano seu corpo não é cumprido, na verdade tá invertido porque eu vou bater nesse moleque que na verdade meu mano é maturidade envolvido. Você é muito prepotente, você é muito diferente, mas você tá ligado lá fora como é que a gente resolve pessoalmente. Trocando ideia, é um diálogo, não um monólogo. Eu te falo que essa é a minha história sendo escrita num epílogo. E se não entendeu, eu te garanto que agora você passou mal. Já que é um monólogo nesse epílogo sem reticência, é seu ponto final. É um ponto final, só que você sabe que essa daqui que é função, na verdade não é ponto final. Pra você meu mano é um ponto de exclamação, um ponto de interrogação. Por isso eu digo na disciplina, sabe por que é ponto de interrogação? Porque guri, cadê sua rima? Tô procurando e não acho, por isso que agora eu te falo que eu vou além. De repente é atingida, se cê não achou não sabe de onde vem. Você é um ponto de exclamação, agora eu te falo aqui irmão. Que eu faço a plateia ferventa, o guri é o ponto de ebulição. E eu não sou o ponto do caldeirão, por isso que eu digo na função. Azul é a cor mais quente, tá explicado porque eu sou vulcão. Deu pra entender, por isso que cê engole as palavras. O seu ponto de ebulição fez falar na minha rima virar até lava. Até lava, ou larva, que antes virou borboleta. Por isso que hoje em dia, o guri só faz as boas letras. Se você não entendeu, eu te falo, anime esse baile. Eu tô fazendo minhas boas letras, complete fazendo o seu bom freestyle. Suave, família, então vamos fazer assim, vamos fazer um bagulho engraçado. Do nada de o que pede ele puxa pra borboleta, não sabe nem o significado. Você é um MC bom, tudo bem, mas eu digo aqui no legado. Você pode até passar, mas não porque é o melhor, e sim porque é o mais decorado. Vamos que vamos! Aí, pelo segundo round, vocês decidem, hein? Barulho, para a Zio, a Shikuri! Esse cara não tem o 3, 2, 1, só tem. A primeira rima que eu já faço, eu entro no beat, mando bem. Só que infelizmente esse MC aqui tem limite. Se é o Neo do Coliseu, faço a improvisação. Hoje perde para eu, vai ganhar, Neo não. Porque aqui surpreendeu, deixo sua cara no chão. Veio lá do Coliseu, pra área de colisão. É verdade, mas eu sou tipo o malvado favorito. Eu vim da área de colisão, eu já nasci na zona de conflito. Então por isso que eu não admito, por isso que o tédio é radiante. Eu já te matei lá no Coliseu, aqui na aldeia e vou lá na estudante. Eu vou te buscar onde você quiser, porque pra mim você rima beça. Mas você rima menos que o Dereck, que ainda é uma jovem promessa. É uma jovem promessa, mas calma, eu sou sensei. Você tá rimando menos, mano, do que o Dereck. Tá tranquilo, mano, é o cara que eu ensinei. É o cara, mano, que eu treinei. Sem vontade agora, seu verso foi menos. Você é o grumavado favorito. Pum, pum, pum. É o Brenos. É o vetor. Você tentou fazer a improvisação, falar o nome do vilão, mas você errou. Aí, meu mano, você tá fudido. Porque agora você não é bacana. Esse cara tá igualzinho ao Minion, seguindo a fama igual a banana. Não sigo igual a banana, calma, nego, a trajetória. Eu não errei o nome do vilão, eu falei o nome do vilão da história. Que você tá em cima do palco, sem maldade, camarada, e me intercala. Claro que eu sou o Vitor, o Tubarão, sou nada na minha sala. É verdade, eu já brincava com o Tectoy. Ou você morre como vilão, ou vive o bastante pra tornar um herói. Mas eu vou te falar qual é a história que eu nunca replico e nunca foi crime. Você nunca assistiu o terceiro, ou vira o herói do seu filme. Você vira o era do meu filho, só que calma, cara, agora é porque você já não rimou. Brenos que faz essa pinta, sabe que agora você não parou. Ah, eu vou ganhar do Neo, depois eu tomo uma Isminove. Até porque meu nível tá ligado, mini on, mini off. Mini off, só que mano você deu delay. Pode avisar que o pai tá on, se não aguenta na rima não desce pro play. Por isso que agora você morreu. Aí meu mano, eu sou o sensei. Você falou que ensinou o Derek, eu ensinei beat pro DJ. Porra, é do França. 3, 2, 1. Já fico com o Bum Bap como começa a improvisação. Quando eu começo, você regressa e para no caixão. Você falou que vai apanhar, você é vacilão. Realmente eu vi tudo dando várias caradas na minha mão. Ou não. Isso meu mano é ponto de vista, é ponto de interpretação. Eu não sou vagabundo, tanto mais que sou madruga. Isso é ponto de vista e é batalha, é ponto de fuga. O batalha é o ponto de fuga. Eu não tô com chapéu, mas também sou gal, sou madruga. Porque eu já falei do meu papel. Essa premiação não vale meus 14 meses de aluguel. Realmente. 3, 2, 1. Eu sou seu madruga, mas nunca levantei a mão pra uma mulher. E já fui sapateiro mesmo sem um puto. E depois dessa eu faço educação pra minha filha. E chuto tua bunda da aldeia até acapulco. É verdade, é aliado. E você é seu barriga. Eu fujo, mas não te pago. Você, pra mim é um vacilão. Não levanta a mão pra uma mulher. Parabéns pela sua obrigação. Realmente, minha vida é um livro aberto. Eu sei que é. Mas agora eu te falo, mano, que de razão tô coberto. Por isso é certo pelo certo. O mínimo vira o máximo quando ninguém tem disposição de fazer o certo. Pelo contrário, camarada. Ninguém tem disposição a falar isso na sua quebrada. Porque eu garanto que até lá em Ribeirão Preto. Tem vários que respeitam conceito que vem do gueto. Vários que sim. Irmão, mas eu não rimo pelos que sim. Eu tô rimando pelos que não. Por isso que você não arruma nada. Eu sou seu madruga. Obrigado de verdade a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Deixaram o like, ativaram o sininho. E deixaram nos comentários também o que está achando o tema, o que está achando o conteúdo. Qual os melhores MCs de 2023. Qual o melhor flow de 2023. Com o round histórico. Aquele round histórico que você gosta muito. Aquele bate e volta que pegou fogo e você achou incrível, rapaziada. Obrigado a todos vocês. Rumo aos 600 mil inscritos. E uma slogada aqui. Tamo junto. É nóis. Falou.